Segurança, comerciante que já tinha sido vítima de um crime há cerca de um ano, investiu em equipamentos de segurança, toda uma estrutura para evitar que se tornasse novamente vítima de criminosos. Porém, o bandido é especialista, como ele mesmo disse. Ele conseguiu burlar, deixando um prejuízo. Olha só essa história que o Bruno vai contar para a gente. Só demonstra o que nós falamos, o qual a nossa sociedade hoje está se tornando refém dos bandidos. Vamos ver? Roda. Este comerciante de Maringá está revoltado. É trabalhar para os caras levar. E aí, o que acontece? Nada. Em dezembro de 2021, o Carlos teve os fios de cobre do comércio que fica na avenida Goiapó furtados. Em fevereiro deste ano, aconteceu outra vez. Cansado, resolveu reforçar a segurança por conta própria. Colocou uma grade, soldou, ampliou o muro para que os bandidos não chegassem até os fios. Mas apesar de todas essas melhorias, na última quarta-feira os bandidos retornaram. E mais uma vez, conseguiram levar todo o fio de cobre que havia sido reposto. Agora, deixaram um prejuízo para o comerciante de perto de R$ 2 mil. Dessa vez, eu gastei R$ 2 mil. Da vez passada, eu gastei na faixa de R$ 3 a R$ 3,5 mil. Da primeira vez, eu gastei mais ou menos uns dois. Por que essa variação? Porque além de levarem os produtos, os fios, eles quebraram o disjuntor da primeira vez. Da segunda vez, eu tive que fazer toda a estrutura protetora, grade, muro, tocar o tubo que é plástico para ferro. E dessa terceira vez, como toda essa parte já estava feita, eu gastei em torno de R$ 2 mil. No chão, perto do local onde fica a grade, restaram algumas ferramentas que o suspeito utilizou no furto. É incrível. Ele pegou os fios que são lá em cima presos com presilhas, ele disparafusou as presilhas. Como é que eu sei que ele disparafusou? Porque não tinha, não estava cortado o fio lá em cima. O fio foi cortado somente dentro da caixa. Então eles cortaram o fio aqui em cima, subiram lá, cortaram o fio aqui embaixo, subiram lá em cima e disparafusaram. Eles vieram com ferramenta, com a ferramenta certa. Eu não sei qual chave que pega lá em cima, mas o cara sabia. Então o que acontece? É um cara treinado? É um cara que já rouba sempre? Eu não sei. Precisa da polícia para resolver isso aí. Agora o Carlos diz que vai tentar reforçar ainda mais a segurança. Mas na verdade, ele está cansado dos furtos. Se sente desamparado e não entende como os ladrões de fio continuam agindo na cidade. Eles pegam o cara que matou o policial. Eles pegam o cara que atropelou e fugiu. Eles pegam o traficante de droga que vem lá de fora do Brasil. Eles não vão pegar um cara que roubou um fio, um receptador. Os próprios policiais falaram para mim o seguinte, a gente prende, antes de a gente terminar toda a parte burocrática dentro da delegacia, o cara sai dando risada na cara deles. Então, quem é que vai resolver meu problema? Então eu peço, promotor, juiz, delegado, vem aqui falar comigo. Vem aqui e prende os cachorros, prende o ladrão, prende o assassino de policial. Mas vai prender o receptador. É, ele tem toda a razão. A gente não pode tirar a razão dele. O seu Carlos ali, ele está coberto de razão. A gente tem que acabar com o receptador, aquele que recebe esses produtos. Senão esses crimes não vão parar. É um ciclo vicioso. E ele mesmo disse, né, que os próprios policiais já disseram. A gente prende, a justiça solta. Mas não é o juiz, não é o promotor que solta a gente. É a nossa lei. Eu já disse aqui, repito várias vezes, me torno até redundante quando digo que os nossos direitos, eles foram subtraídos e foram dadas garantias aos presos, diante da quantidade de benefícios hoje concebidos pelas leis que foram criadas pelos nossos legisladores, como a Val, muitas vezes, do STF, que vai lá e cria uns súmulas, que acabam se tornando, né, leis em benefícios e garantias para os presos. Até a lei de crimes hediondos, que não deveria ter benefício ao preso, ele acaba tendo benefício. O preso que acaba preso lá, né, por tráfico internacional de drogas, que deveria passar longos anos considerado um crime hediondo, ele acaba tendo a progressão de regime, por causa de determinação do STF, por causa de leis. E a verdade é que hoje no Brasil nós precisamos de pessoas responsáveis, tanto para formular leis, quanto também para brigar pelos nossos direitos. Se não, o que disse o seu Carlos aqui vai se repetir, infelizmente só está coberto de razão, que é o que nós mostramos aqui todo dia. A sociedade está cansada, a sociedade está cansada de se tornar refém. Aí daqui a pouco, muitas vezes a gente diz, gente, não vamos voltar à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, pegar quem roubou, cortar as mãos, cortar os dedos. Mas daqui a pouco a sociedade vai partir para isso. É a única saída que nós temos. Hoje a sociedade se tornou refém, não é, diretor? A nossa sociedade hoje vive a mercer da marginalidade e da criminalidade. E esse tipo de ferro velho, esse tipo de coisa também, isso tem que ser combatido, né? Está demais, né? Porque isso aqui, ó, não vai para outro lugar que não seja vendido para esses empresários ligados ao crime organizado que acaba comprando esses produtos oriundos de furto. Seu Carlos, o senhor está coberto de razão. Lamentavelmente, a gente não tem muito, né, o que fazer nas leis frouxas. Não são só leis frouxas, não. Eu sempre digo, e eu vou mais uma vez repetir aqui o que eu sempre falo, né? Tempos difíceis criam homens fortes, criam homens fortes, esses homens fortes, né? Acabam fazendo a diferença. O problema...